A gente vai ver como é que tá a relação de Simone e Simária. Porque semana passada a gente viu que a Simária fez a festa de aniversário do filho. Ou melhor, a Simone fez a festa de aniversário do filho. E a Simária foi. Nesse final de semana, rolou a festa da filha da Simária. Será que a Simone retribuiu a gentileza e foi lá? Parece que as coisas andam bem tensas. Dá uma olhada. Sem chances com o próprio cunhado, Simária estaria vivendo um romance com o DJ Ives. Tá chocado? Vamos explicar. Desde que Simária pediu para se afastar dos palcos para cuidar da saúde, a relação dela com a irmã Simone se estremece cada vez mais. E isso se confirmou quando na última quinta-feira, Simária foi à festinha de aniversário do Henry, seu sobrinho. E assim que ela chegou, Simone deixou a festa. Isso acabou dando mais margens para um possível rompimento da dupla, por definitivo. Segundo o Tiago Sodré, o pivô da separação da dupla seria a Cacá Diniz. Simária estaria apaixonada pelo próprio cunhado. Pessoal, não estou conseguindo entender o motivo. Por que as pessoas não dizem o verdadeiro motivo da briga entre as irmãs Simone e Simária? É tão nítido, está tão aí na cara de todo mundo. Eu vou revelar para vocês, já que ninguém quer falar. Gente, é nítido, é traição. Olha aí, está difícil de falar. Dá para ver que as irmãs não estão mais se entendendo, que isso ali é uma traição amorosa, que a Simária, infelizmente, com o Cacá Diniz aí, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando pé da vida com essa história toda, descobriu aí essa traição, entre aspas. Isso caiu como uma bomba. Cacá Diniz então se defendeu. Sem citar o nome de ninguém, ele postou esta foto na sua rede social com a família e disse Nos dias de hoje, nada mais me espanta quando se fala em internet. E completou Quem é feliz vive. Quem é infeliz vive vivendo o outro viver. Pensa que acabou? O mesmo jornalista então afirma que para tentar esquecer esse amor proibido, Simária então estaria se envolvendo com o DJ Ives. Ela teria resolvido se jogar nos braços de um outro homem para tentar esquecer essa história toda. O jornalista afirmou que todas essas informações são de uma fonte segura, muito próxima de Simária. Ok, ok. É um negócio complicado. Agora, tem um detalhe curioso, né? Não tô brincando, mas é isso. Cunhado não é parente. Ah, é sim. Não é verdade, Flávia? Tem essa frase. Se cunhado fosse bom, não começaria com... Brincadeira. E geralmente o cara... Só mandar uma brincadeira. Tem gente que fala, nossa, tem que aguentar esse cunhado. Aí foi o contrário. Então, quem manda, eu acho que é o coração, né? Vai saber, né? É uma atração, porque pode ter acontecido. Então eles estão... Agora, o detalhe curioso é que a Simária se envolveu com o DJ, que ficou famoso... Era famoso, mas ficou mais famoso ainda por ter agredido, né? Publicamente, até o vídeo. A própria mulher é com o bebê, né, Leandro? Ela teria se envolvido com o DJ Ives, porque agora virou um rastilho de pólvora a vida da Simária. Todo mundo tá especulando sobre tudo. É muito importante a gente aqui do TV Fama, que trabalha com informação checada, antes de mais nada, deixar muito claro que não há comprovação de que a Simária e o Cacá Diniz tiveram qualquer envolvimento. Não há comprovação de que a Simária está envolvida com o DJ Ives. A comprovação que a gente tem, de fato, uma não foi na festa da filha da outra nesse final de semana. Então, está, de fato, tensa a situação entre elas. A gente não sabe se a dupla volta em algum momento. Agora, todas essas outras informações são feitas com base em especulação. E é muito bom a gente pontuar isso. Achismo. Achismo não é jornalismo.